Olá chicos e chicas, bienvenidos a la clase de espanhol de hoy. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa, aprendendo para vocês muito conteúdo de espanhol, português, inglês e todas as disciplinas que vocês precisam. Então, vocês querem assistir nossas aulas novamente, recordar, revisar alguma coisa que ficou em aberto que você não compreendeu? Pois vá lá na plataforma do Youtube, se inscreva no nosso Youtube, na plataforma Gonçalves Dias e não perca nada, 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 nada do que você vê aqui, do que a gente passa para vocês e muitas novidades que vêm por aí. Para saber as novidades que vêm por aí, você vai e nos segue lá no Instagram, arroba a plataforma Gonçalves Dias. Lá tem muitas dicas e toda a programação da plataforma Gonçalves Dias, da equipe da plataforma Gonçalves Dias. Lá na Rádio Timbira, todos os dias, segunda a sexta, tá, das 16 às 17, nós temos o programa hashtag Fique em Casa, aprendendo com áudio aulas, para vocês não ficarem por fora do conteúdo. E quem ainda não consegue assistir nenhum desses canais, tem lá abaixo a plataforma do Spotify e nós temos os podcasts do hashtag Fique em Casa, aprendendo. Então galera, é com vocês agora, porque nós estamos aqui trabalhando muito, para que você não fique sem aprender, sem estudar. Você já está presencial na escola? Ah, já estou presencial, não preciso mais da plataforma? Precisa, reforça. Às vezes, um detalhezinho que você não aprendeu no presencial, que a gente trabalha aqui, vocês conseguem compreender, tá certo? Então, nós somos um recurso para vocês, um recurso valioso. Então, não perca essa oportunidade. Vamos ver qual é a temática de hoje, vamos dar continuidade a uma aula que nós já trabalhamos, que são os verbos regulares. Verbos regulares, com terminação em AR, ER e R, em presente de indicativo. Hoje nós vamos ver alguns exercícios, tá certo? Mas antes, como sempre, a gente faz aquele resumo básico para vocês, para vocês relembrarem o que foi a aula sobre verbos regulares. Bem, o presente do indicativo em espanhol é utilizado para situar uma ação no momento da fala, Você se lembra que os verbos no espanhol são classificados em três grupos, de acordo com as terminações do seu infinitivo? Não lembram? Tenho certeza que sim. Verbo de primeira conjugação, infinitivo terminado em AR. Exemplo, hablar. Verbos de segunda conjugação, infinitivo terminado em ER. Verbo comer. Verbos de terceira conjugação, infinitivo terminado em IR, que é o verbo beber. Aqui eu peguei três exemplos, um em cada terminação. Mas vocês não vão ter dificuldade mais com verbos regulares, nem no presente do indicativo, nem muito menos com essas conjugações. Porque nós estamos já uma sequência de aulas batendo nesse assunto e eu tenho certeza que vocês já aprenderam e hoje vai ser só o tirateima, o reforço, a clareza de uma coisinha que ficou ainda sobreposta nas memórias de vocês. Aqui eu tenho o nosso primeiro questionamento. Se a frase, se a frase, teve lugar em Buenos Aires do 21 ao 25 de outubro, se substituíram a expressão sobreposta nas memórias de em futuro. Eu tenho aqui, estou falando de verbo, então qual é a expressão que eu vou, que está sublinhada? Tudo, que é o verbo, então qual é dessas opções aqui, que eu vou utilizar para substituir, para que essa minha frase vá para o futuro. Tendria, eu já tiro da jogada, porque tendria é passado, tendria é passado. Então, como é que vai ficar? Tendrá, tendrá, terá lugar em Buenos Aires de 21 a 25 de outubro, tá? Então, terá lugar não, estarei, né? Então, nós temos que conhecer o verbo para poder fazer essa questão correta. Se chegar no, fosse uma questão de vestibular e eu não soubesse conjugação verbal, eu com certeza não acertaria. E é uma questão simples, é uma questão fácil e que perdeu uma pontuação de uma questão fácil no Enem da vida, hum, sei não. Outro. Se, sustituindo o verbo puedes para o plural, se quedaria. Então, eu substituindo o verbo puedes para o plural, se quedaria, ficaria como? Porais, pudieses, pudierais, poréis ou pudisteis. Um minuto para vocês pensarem, enquanto vocês pensam, eu volto a repetir. Vocês precisam estudar verbo, verbo é cartilha para espanhol. E aí acertou quem colocou, pudierais, né? Pudierais. Então, se substituir o verbo puedes para o plural, ele vai ficar pudierais, tá? No caso, el puedes, eles pudierais, pudierais. Aqui, puede afirmarse que el verbo sea está conjugado en. Então, o verbo sea, que é o verbo ser, ele está conjugado no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, no pretérito indefinido, no presente del subjuntivo ou no presente del indicativo. Observem, um minuto enquanto vocês pensam, tá? Observem que aqui ele já está conjugado, sea. E eu quero saber qual é o tempo, tá? Que ele está conjugado aqui. E aí, o tempo e o modo. Acertou quem disse que ele é presente del subjuntivo. Sabe uma coisa que vocês talvez tenham tido alguma dúvida se era o presente do subjuntivo? Porque aqui eu coloquei o verbo sozinho, ele não veio com o seu complemento, com aquela partícula que ele acompanha, que o acompanha, tá? Então, aqui ele está sozinho, então talvez tenha dado um pouquinho mais de dificuldade. Já pensou que se cai uma questão dessa no Enem e você não sabe fazer essa conjugação verbal no subjuntivo, aí você ia se atrapalhar, né? Então, vamos estudar verbo. Se eu tivesse aqui o funcionário no plural, qual seria a forma do verbo? Sostubo, seria sostengan, sostuvieron, sostuvieran, sostuviesen ou sostuvieren, tá? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque esse é um verbo que não é muito comum. É um verbo que nós estudamos aqui, demos exemplos. Mas isso aqui é que nem fórmula de matemática, fórmula de química, você só faz as substituições. Então, como é que ficaria a resposta? Sostuviesen, sostuviesen, el funcionarios en sus habituales, conferencia en casa rosada, tá certo? Então, era só substituir, já que o meu substantivo vai para o plural, o meu verbo tem que concordar com ele. Se eu colocar nós no lugar de só, como é que vai ficar? Nós estamos no presente, então, nós estamos no presente, trabalho, já que eu vou com o meu pronome para o plural, então, eu tenho que fazer a concordância correta da frase, tá? Não se pode esquecer, gente, eu tenho que ter concordância na minha construção de frase. O que que me caracteriza uma oração? O meu verbo. Então, eu vou procurar o meu substantivo, que é o meu sujeito, tá? Ver se ele está no singular, então, meu verbo automaticamente vai para o singular. Se está no plural, meu verbo vai para o plural. Não se esqueçam das pessoas do verbo, né? As pessoas do verbo, Então, todas essas pessoas verbais, elas têm que concordar com o verbo ao qual vocês estão colocando na frase, vocês estão conjugando. Então, aqui a forma correta seria bebimos. Vamos para mais um. Bem, aqui é um exercício que ele não tem resposta. Sempre eu coloco a resposta do slide e aqui ele não tem resposta. Nós vamos fazer juntos, tá? Então, completa as orações abaixo com os verbos regulares que estão entre parênteses e presente de indicativo. E todos os verbos que estão em parênteses eu vou utilizar o quê? O presente do indicativo, que é o que nós estamos estudando, certo? Então, como é que vai ficar? Vosotros vivem em um pueblo muito tranquilo. Ou vosotros vivem em um pueblo muito tranquilo. Qual seria a forma correta? Vosotros vivem em um pueblo muito tranquilo. Os abogados se reunir, é o meu verbo, em la oficina. Como é que vai ficar? Os abogados se reunir em la oficina. Observem a minha pessoa do verbo. Os abogados, eles. Então, eles se reunirão em la oficina. Então, os abogados se reuniram em la oficina. Lembrando que verbos que terminam em AN, que tem a terminação AN, na terceira pessoa do plural, sempre são com N. AN, EN e N. Nunca com M, tá? Não existe essa terminação. Aqui na questão 3, los niños, na frase 3, para ser mais preciso. Los niños, eles novamente, né? Usar, é o meu verbo, com ruguetes nuevos. Ruguetes nuevos. Então, los niños usan com ruguetes nuevos. El juez, el juez, el juez, creer, é o meu verbo, que la mejor decisión sea esta. Tá? Então, vamos lá. El juez, creer, que la mejor decisión sea esta. El juez, eu estou me referindo a primeira pessoa do singular. Tu amar, é o meu verbo, demasiado a Cláudio. Tu amar demasiado a Cláudio. A gente nunca deve amar demasiadamente alguém, né? Além da gente. A gente, nós precisamos amar primeiro para amar o outro. E não se pode amar demasiado para não fazer besteira, né? Então, vamos lá. Tu ama ou tu amas demasiado a Cláudio. Qual das duas formas? Tu amas, tá? Tu e yo bailar en el salón. Tu e yo, quem? Nos, né? Então, nós, quem é nós? Nosotros, né? Bailan, baila en el salón. Então, tu e yo baila en el salón. Aqui. Marcos e Lucas viajar em coach. Viajar é o meu verbo. Como é que ficaria aqui? Eles viajaram em coach. Eles viajaram no carro. Então, Marcos e Lucas viajaram em coach. Lembrando, gente, que eu estou no presente do indicativo, tá? Nosotros, escribir, escribir é o meu verbo, muchas cartas. Então, nosotros escribirán muchas cartas. Yo partir é o meu verbo. De viaje a las cinco. Tá? Então, yo parti. É só tirar o R. De viaje a las cinco. Porque yo é a primeira persona de singular. Então, é partir. Yo parti. Carmen se barrar, é o meu verbo, em la terceira parada de autobús. Ela vai descer na terceira parada. Então, Carmen se barra em la terceira parada de autobús. Carmen é ela, né? Ella. Ella barra. Carmen, novamente, a Carmen por aqui. Dividir, é o meu verbo, el pan en cinco partes, tá? Então, Carmen, ella, dividir el pan en cinco partes. Vocês estão conseguindo acompanhar as respostas? Pois é, se não conseguir acompanhar a resposta, você, e tiver dúvida, você conjuga aquele verbo lá, todas as pessoas. Já é um treino para você, tá? Conjuga em todas as pessoas e completa depois, com calma, tá? A atividade. E aí, você aí aproveita para estudar verbo. Porque verbo a gente não decora. A gente não fica só no decorebo. A gente faz a atividade. A gente copia. Escrever faz muito bem. Escrever faz com que você assimile, compreenda, aprenda e ainda escreva corretamente. Amanda, ela se arregla rapidamente. Nós outras, passar é o meu verbo, muy bien. Nós outras, passar é o meu verbo, muy bien. Como é que fica? Nós outras, passam ou passamos? Nós outras, passamos muy bien. Nós outras, beber mucho zumo de frutas e agua mineral. Zumo é suco, tá gente? Então, nós outras, bebemos mucho zumo de frutas e agua mineral. Eu sou semelhante ao meu pai. Porém, aqui eu estou falando do verbo semelhar. Eu me assemero muito a meu padre. Eu me assemero. Luciano, comer muitas tonterias. Luciano, ele come muitas tonterias. Luciano, comer muitas tonterias. Então, essa aqui é uma atividade, gente, que vocês podem pegar um texto do Enem, por exemplo, que está fácil na internet, ou um texto qualquer de espanhol. Grifem todos os verbos. Reescrevam o texto sem os verbos que vocês grifaram. Deixa aquele texto com os verbos grifados lá no cantinho. E complete o texto que você escreveu lá de caneta azul e vai completando os espaços de caneta vermelha. Depois você vem com o texto que você marcou os verbos e vem para fazer o parâmetro e ver se você fez correto. Isso é um exercício simples, fácil, gostoso. Parece um joguinho de quebra-cabeças. E isso é muito gostoso, porque você acaba aprendendo, tá? Então, hoje nós fizemos o quê? Exercícios sobre o verbo, no presente do, verbos regulares, no presente do indicativo. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês, oral, tá? Além dessa que eu já sugeri, para vocês pegarem o texto, retira, marcarem os verbos, depois reescreveu o texto, você aprende com a escrita e retira e faz completa depois. Vocês também podem fazer cartelas de bingo, tá? Cartelas de bingo com os tempos verbais e com os modos. E com o seu colega, vocês vão fazendo aquele bingo de verbo, tá certo? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Mas tem mais exercício lá na plataforma, tá certo? Então, não deixe de acompanhar a gente, que nós estamos aqui firme e forte para vocês, com esse suporte todo de estudo para vocês, tá bom? Por hoje é só. Até luego!